Então eu acho que eu só consegui colocar a minha personalidade no Homer, talvez da décima nona, vigésima temporada em diante. Porque eu comecei na décima oitava, né? A décima oitava, décima nona, eu acho horroroso, eu ouço aquilo, me dá nervoso de ouvir. Então, por exemplo, a margem é o seguinte, eu sou a primeira voz, eu que comecei, mas depois de algum tempo, eu tive um problema, não, criaram um problema pra mim. Que foi? O técnico que fazia as gravações, era um cara que roubava filme da casa, agora eu falo, é porque durante anos eu não falei nada, guardei pra mim. Mas como eu cansei de chorar, então eu resolvi falar, tá? Não é mentira, eu tenho provas disso, né? Um dia, eu lembro do tempo do teletrim? Sim, mensagem. Ah, sim, sim. Ah, mensagem, né? Tipo, SMS do dinossauro, é, exatamente. É, aquele negócio, né? Aí eu recebo uma mensagem dizendo o seguinte, dublagem, amanhã. Então, era domingo. Então, segunda-feira. Segunda-feira, né? Então, me apressei em ligar para o diretor, nosso querido Julião, né? Nosso querido, desculpa o que é... Não, tranquilo. Nosso querido Julião, né? Liguei pra ele e falei, ôi, querido, que hora, então, a gravação amanhã? A resposta... Eu posso dizer palavrão? Claro! Pra caralho! Sua filha da puta! Nossa! A gravação foi ontem! Você faltou... Que isso, Julião? Recebi a mensagem. Acabei de receber a mensagem agora. Foi ontem. E agora? E agora você que se dane. Você agora vai resolver com o seu... Com o Berbara, que era o dono do estúdio. Puts! Qual era o estúdio? Mas, Julio, pra que você... Vídeo Interamericana. VTI. A VTI. Por que você fez isso comigo? Não quero nem saber. Agora se entenda com ele. E como é que eu vou fazer pra gravar? Liga pra cá pra saber se tem estúdio pra você gravar. Não quero nem saber. Nossa! E bateu o telefone. Falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? No dia seguinte fui a VTI. Na segunda-feira fui a VTI. Pedi pra ser recebida pelo Berbara, que não quis me receber. E fui recebida pelo Roberto, filho dele. Já os prontos, porque... Recebi essa bombada do diretor do filme. Puts! E o dono do estúdio não quer me receber? Pronto. Fez a cabeça dele, né? Fez a cabeça dele, cara. Aí o que que houve, Roberto? Não, porque o Clark, que era o técnico... O Clark diz que mandou uma observação pra você e você não respondeu, não quis responder, não sei o que, que se o que é aquilo. Aí eu lembrei, cara, que realmente o Caminha, que era o técnico auxiliar dele, mandou uma folha com um trecho do texto. Sim. E ele dizendo, você interpretou mal, você interpretou mal, tem que refazer, que tá uma merda, que não sei o que, que se o que é aquilo. Falei, pô, cara... Poxa, podia... Aí eu peguei o take, mandei que o técnico do horário colocasse na tela, chamei o Roberto, filho do Berbara, chamei vários colegas e alguns diretores que estavam. Quero que vocês digam, onde é que tá o erro aqui? Aí tocaram. Não tem nada. Todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Tá perfeito. Onde é que tá o erro? Aí eu escrevi embaixo. Quero que você me diga onde você estudou arte dramática. Seu filho da puta. Seu malca. Quero que você venha me mostrar onde está o erro, cara. Onde você estudou arte dramática. Qual é a sua qualificação como profissional. Credenciais. Suas credenciais e tal. Quero que você me dê tudo isso. E ele ficou puto. Então foi isso, né? Aí chamou uma amiga que, por um acaso, era minha colega na Herbert Richards, amiga, amiga, amiga do peito. Que é... A gente se engana também com as pessoas. Claro. Viu o Paquito. Minha da Atanhã. Chamou essa pessoa, né? Mas eu vou dizer o nome dela. Uma atriz maravilhosa chamada Nelia Amaral. Minha amiga do peito. Do peito. Pra quê? Pra fazer a voz da... Pra fazer a voz da Marge. Putz. Chamou uma outra colega. E ela fez? Mariângela Cantu. Não gostaram da Mariângela. A ideia dele era te substituir. Era me substituir. Chamou de novo a Nelia Amaral. Que era minha amiga. Eu sou espírita. E cansei de ser chamada por ela mesma. Pra ver uma filha dela. Que durante um período estava obsidiada. Aquela coisa toda. Pra fazer orações em cima da menina. De madrugada o marido dela me chamou. Ia me buscar em casa em Ipanema. Pra ir ao Meia, onde ela morava. Pra rezar pra filha dela. Poxa. E ela... Só por causa de uma dublagem. Esqueceu. Passou por cima de tudo isso. Passou por cima de tudo isso. E encontrava comigo diariamente na Herbert Richards. Oh, minha querida. Beijava. Tudo. E calada. Me substituiria. Não surgia. Olha só. Eu chorei, 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 chorei. Mas não consegui nada. Então, eu disse ao filho do Berbara. Roberto, seu pai vai se arrepender. Um dia ele vai se arrepender. Eu vou ficar calada. Mas vocês ainda vão descobrir que estavam errados. Passaram-se os anos. Acho que uns dois ou três anos. Talvez. Nelly Amaral fica doente. E não sei porquê. Eu juro. Eu juro pela alma da minha mãe, querido. Quero que vocês sejam minhas testemunhas. Que eu nunca desejei mal pra Nelly Amaral. Nunca. Nelly Amaral teve um câncer na boca. Nossa. E foi por isso que ela morreu. Poxa vida. Antes dela morrer, eu recebo um telefonema da secretária do Berbara. Doutor Berbara manda perguntar pra senhora se a senhora quer reassumir o seu papel nos Simpsons. Você mandou ele a merda de início? É, não. Como diz o amigo meu, o vai a merda veio até aqui. A merda veio até aqui. Chega quase na ponta da língua. Mas como eu sou uma pessoa educada, eu disse, você diga ao doutor Berbara que eu vou pensar. E depois eu ligo pra ele dando a resposta. Olha, isso é jeito de fazer o convite, né? Deixei passar um mês. Não dei resposta. Ao cabo de um mês, ele ligou pra mim, Berbara. Aí eu disse, Berbara, eu sou uma profissional. Aí já chorando. As lágrimas que eu derramei por sua causa, por causa do Júlio César e por causa da minha amiga, entre aspas, Nelia Amaral, não voltam mais. Eu vou reassumir, sim, porque o papel é meu. Eu ganhei. Eu sou a primeira voz aprovada pelos americanos. e por uma razão principal que eu dou o maior valor. Igual a mim, tem uma porrada. mas melhor do que eu, não tem. Toma essa! Toma! E ainda bem que ela está aqui ao meu lado até hoje! É minha esposa linda! Até hoje! Eu nunca falei disso com ninguém, meu querido amigo. Olha só! Só falei sobre isso com Danilo Gentili. Olha só! Naquele dia, eu disse, só não dei os nomes, mas citei o fato. Agora você deu os nomes. Agora eu dei porque, sabe? Essa história tem que ser... Passam seus anos. Eu não vou morrer com esse segredo. Eu fui vítima de uma chantagem, de uma maldade. Maldade, exatamente. De uma maldade. Só por um ego, né? Por uma coisa de ego, né? Uma briga... Exatamente. Aí, anos mais tarde, ele descobre que ele estava roubando o filme da casa. Aí... Mandou ele embora. Tá vendo? O mesmo técnico. Aí, os dois... Os dois. O Caminha e o Clark. Eu soube até que andava vendendo peixe em Caxias. Falei, subiu de posto. E eu lembro que na época o pessoal meteu o pau, né? Mudou a voz da margem. Meteu o pau. Meteu o pau. Ó. Isso aí é o espírito. O que é isso? Nossa! Caramba! Opa! Daqui a pouco volta que tem gerador. Mas tá pegando o áudio, tá pegando. Espera arrumar o gerador. Você tá vendo? E foi isso que aconteceu, meu amigo. E foi isso que aconteceu, meu amigo. Mas tá pegando o alto. O tempo que eu vou... você fez com a mão.